A Polícia Rodoviária Federal, em seu posto de fiscalização na cidade de Itaubim, em fiscalização em um ônibus, prendeu um cidadão que estava conduzindo mais de 50 pássaros, isso mesmo, mais de 50 pássaros da fauna silvestre. E esta ocorrência foi repassada para a Polícia de Meio Ambiente. O Tenente Alder Klaner detalha para a gente como que se finda e se deu essa ocorrência, Tenente. Sim, como você bem disse, a Polícia Rodoviária Federal, na cidade de Itaubim, ao fazer uma abordagem de rotina, verificou que um dos passageiros estava com quatro pássaros da fauna silvestre na parte superior do ônibus. Indagou esse cidadão a respeito da documentação, ele relatou que não tinha os documentos acerca dos pássaros que dessem para ele a condição de conduzir aqueles pássaros, os animais da fauna silvestre. Então, eles verificaram na parte onde ficam as bagagens dele, quando foi constatado que havia mais pássaros no ônibus, todos pertencentes a essa pessoa, totalizando mais de 50 pássaros. Eles fizeram a prisão desse cidadão, trouxeram os animais até a Companhia de Meio Ambiente para a gente fazer a autuação, o que totalizou mais de 60 mil reais no auto de infração. A Polícia Militar faz a ocorrência somente da soltura desse espaço, considerando que nós levamos esses animais a um veterinário, foi constatado que eles ainda encontravam-se no estado bravil e em boas condições de saúde. A gente faz o boletim de ocorrência simplificado somente para justificar a soltura desses animais na natureza. Agora, o que a gente percebe, Tenente, com tantas campanhas, tantas matérias sendo vinculadas em rede social, na mídia nacional, ainda tem gente que insiste em infringir a lei, criando e transportando esses pássaros de maneira irregular. Sim, a Polícia Militar de Meio Ambiente faz campanhas em redes sociais, como você disse, na televisão, e ainda assim os cidadãos ainda insistem e não raras às vezes são abordados, são efetuadas a prisão deles quando em flagrante e a autuação que, diga-se de passagem, um valor relativamente alto. Legenda Adriana Zanotto